Comunidades científicas afirmam que a experiência transcendental pode finalmente ser comprovada através de meios científicos. Diga-me, professor, em que consiste esta nova descoberta? Bem, o que descobrimos foi que realmente existem experiências visionárias que antes de um plano celestial onde encontraremos Deus, está o plano do céu e do inferno, mas só na nossa mente? Não existe, portanto. É um produto ficcional do nosso cérebro? Não, efetivamente. Prefiro usar o termo realidade. Na prática, pode-se afirmar que tudo é uma alucinação, que nada existe, por assim dizer. A realidade de um esquizofrénico, por exemplo, é tão legítima quanto a de uma pessoa dita sã. O que acontece é que nós escolhemos de forma consciente concordar com as nossas alucinações a isso, chamamos realidade. Estas experiências em cujo seio, polos opostos conciliam, é um outro plano. Não se conforma na nossa linguagem. O plano do bem e do mal, dos aspectos entre si, é a nossa herança, é a nossa realidade. É o mundo dos egos, do tempo, dos juízos morais e é o mundo da afirmação. É por onde todos temos que passar e o que nós sugerimos aqui é uma revolução das nossas realidades, é aumentar os espectros da nossa consciência. No fundo, uma vida desprovida de problemas corriqueiros. A ânsia de escapar ao nosso eu e ao ambiente que nos rodeia domina quase todas as pessoas e quase constantemente. Em nenhuma droga se pode encontrar uma experiência que nos faça confrontar com o nosso eu de forma tão intensa como o osmoscopio faz, depende só de cada pessoa, a experiência visionária pode se tornar horrenda, o mundo transfigura-se para pior, a individualização intensifica-se e o visionário negativo dá por si associado a um corpo que se torna progressivamente mais denso, mais condensado, até se achar reduzido a ser a consciência angustiada de um pedaço inspiçado de matéria, não maior que um eixo que podemos segurar entre as mãos. Como se pode ver, é claro, estamos na presença de um raríssimo fenómeno. Estamos dentro da tua mente. Não há ninguém à tua volta. Só tu? Para além de ti? Só eu estou à tua frente e mesmo assim estou dentro da tua mente. Isto é um processo necessário. Não vai doer nada. Isto é um processo necessário. Não vai doer nada. Não vai doer nada. Quem é que tu achas que és? Hã? Tirem daqui. Tirem daqui. Estava eu a olhar para ele como se não fosse ele, mas outra pessoa. Eu olhava. Ele ria-me. Eu assustava-me enquanto a febre subia-me. Eu sabia que eu não era ele e que não me deixaria influenciar assim tão facilmente. Tanto ele como eu não tínhamos medo um do outro, ao nos assustarmos mutuamente com as parecenças que tínhamos. O todo é desorganizado. Mas cada fragmento individual possui a sua ordem. é representante de uma ordem superior. A ordem superior prevalece mesmo em plena desintegração. A totalidade está presente até nos pedaços que lhe assámos. A ordem superior tem uma ordem superior. A ordem superioria da ordem superior. Poderá estar presente até nos pedaços. A ordem superior. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL